Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora TAPOER do Grupo Maravilhosos e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês, trazer não né gente, eu vim desejar a você do outro lado da telinha um feliz natal, um natal abençoado por Deus mais que os outros anos um natal com muita fé, muito amor, muita alegria, muita paz e acho que a palavra que resume o meu 2019, gratidão gente, gratidão, aqui tá a nossa árvore né, fé, paz, justiça, gratidão, amor, esperança e amizade e que a base seja sempre Deus e a família tá, e Jesus seja a estrela principal do nosso natal quero desejar a você que tá assistindo esse vídeo um feliz natal, abençoadíssimo por Deus que Deus continue abençoando a sua vida, a vida dos seus familiares tá bom e gratidão por vocês me acompanharem aqui mais um ano né, que a gente já tá afindando mais um ano graças a Deus por isso, muito obrigada por todas as palavras de carinho, todos os momentos de dificuldade que eu tive esse final de ano, minha mãe também tá agradecendo e mandando um beijo enorme pra vocês e como é pra ser um vídeo bem rápido, eu quero deixar uma palavra aqui pra vocês que se encontra em Mateus 25, 34 que diz assim então dirá o rei aos que estiveram à sua direita, vinde benditos do meu pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vesti-me, adoeci e visitaste-me estive na prisão e foste ver-me eu quero falar pra vocês que é muito fácil, mesmo com todas as dificuldades temos que agradecer a Deus por ter o alimento em nossa mesa e que não só no Natal gente, isso é uma reflexão eu acho que pra vida, não só pro Natal lembrar que às vezes a gente é tão ingrato por ter ou porque tem um frango e a gente não gostaria de comer frango, queria comer o pernil ou porque tem um pernil e a gente queria comer outra coisa e quantas pessoas que nesse momento estão passando só queriam um ovo frito um ovo cozido ou até só um pão velho, um abraço algo sabe, pra mudar o Natal de quantas famílias que estão tristes, quantas pessoas que estão na rua e às vezes até passam, eu falo gente, porque aqui na minha casa também passa e às vezes eu falo, ah também não vou dar o que comer pra essa pessoa e Deus nos ensina que ele vem através daquelas pessoas que nos vêm pedir uma água um copo de água, um prato de alguma coisa pra comer e às vezes a gente é tão ingrato, mesmo com todas as dificuldades conseguindo trazer o alimento pra nossa mesa, às vezes a gente é tão ingrato com as pessoas que vêm nos pedir que não só no Natal, mas durante todo o ano gente nós sejamos mais solidários com as pessoas que precisam mente aberta, eu falo pra vocês, mas eu falo primeiramente pra mim eu ministro primeiramente para mim que nós sejamos pessoas mais gratos que ajudemos o próximo, né mesmo que não seja de comer, de beber mas que alguma dificuldade às vezes a pessoa só precisa de um abraço só ouvir assim, pode falar conta comigo, e às vezes a gente não consegue passar isso pra pessoa às vezes a gente sabe que a pessoa tem necessidade mas a gente fica se retém de fazer o bem ao próximo, seja o tipo de bem que for tá bom? e é isso gente, é só agradecer a vocês porque ainda tem o vídeo do final do ano, né então não posso ficar dando muita palavra porque ainda tem o vídeo do dia 31 de dezembro e é isso, que Deus continue abençoando a vida de vocês muito obrigada por estarem me acompanhando em mais um vídeo e é isso, um feliz ano novo um big beijo e até o próximo vídeo, gente ah, feliz natal, né eu falei feliz ano novo? é, feliz ano novo, feliz natal também um beijo, até o próximo vídeo, tchau